E fala galera, aqui tá falando é o Thiago Gamer E hoje galerinha, eu vou estar trazendo pra vocês aqui um Adam muito legal pra vocês aqui né Muito bom E hoje galerinha, tá pegando um Adam aqui do super heróis Que é muito bom mesmo Mas antes de começar o nosso vídeo aí ó, deixa o seu like, se inscreve no canal E ative o sininho pra receber todas as notificações do nosso canal Viu galerinha, ajude a gente aí a crescer Bater a nossa meta de 1k Aí pra vocês tá pegando aqui Os tragens né Aqui no chat aqui ó Aí você pode tá dando barra function Aí eu vou textar no 6 E também Você que tá na versão 1.6 Pode tá aqui no inventário ó Aí ó, tudo aqui no inventário ó Aí ó, tudo certinho Aí vocês vai dar assim desse jeito ó Deixa eu colocar isso aqui Deixa eu pegar isso aqui sem querer Percebi que olha aqui todos os tragens do Batman aqui ó Todos os tragens aqui e todos E o Robin e esses tipo assim Todos aqui o primeiro Batman Muito legal mesmo né galinha Muito top, olha Vocês viram essa textura ó Muito bem detalhado mesmo Muito bom Também pode baixar e se adentrar no primeiro link Se inscreve no meu canal Ou comentário fixado aí Aí vocês vejam aí que eu vou tá colocando aí pra vocês Também galera, tem um Adam só do Batman aí ó Muito legal também Tá vendo aqui agora o Robin O Robin muito legal também ó Olha o bastão dele aqui ó Muito bom Muito bom mesmo, olha Batendo Muito bom galerinha Olha ele correndo Tem vários poderes também Vou usar o Robin do futuro Muito bom também né Mas eu gostei mais do Robin primeiro né Esse aqui também é um pouco legal Mas eu gostei mais do Robin do futuro Mais do Robin O primeiro Robin Olha o que vocês viram Muito legal também né Muito bom Muito top mesmo Palmas para o criador de verdade Olha aqui a Batgirl Olha vocês vejam Muito bom também ó Parece o Batman Mas só que a Batgirl Mas muito bom também né Muito bem detalhado Palmas para o criador de verdade Olha muito bom Olha tem esses poderzinhos aqui também ó Quer ver Olha aí ó Você pode tá lançando aqui também Tem o Boomerang Que vai ficar aí no ar Agora o Batman do futuro Olha vocês verem Muito bem Muito bem feito mesmo Muito bem detalhado Olha vocês verem Muito bom Vamos agora o Batman Esse aqui é o Batman que até que é legal Muito bom né Mas tem outros Batman melhores que esse aqui Muito bom né Muito bom Palmas para o criador E também tem os mesmos poderes também Da Batgirl Que eu mostrei para vocês Agora eu tava só conseguindo O último Batman E também Esse aqui é legal também Gostei muito né Muito bom Também tem todos esses Batman aí né E ainda falta eu vou mostrar os outros trotos dos super heróis Muito bom galera Muito bom Olha esses poderes aí Pronto Agora eu tô mostrando pra vocês aqui os outros super heróis Agora eu vou tá Tô dando aqui ó Barra Function Deixa eu ver Do Flash Power Underline Flash Peraí Flash Tô recebi aqui todos esses Flash Que eu vou colocar aqui ó Rapidamente Que eu vou colocar Team 7 Agora Team 7 Pronto Tão aqui também o Flash Todos aqui ó Todos esses aqui né Primeiro eu tô mostrando pra vocês aqui o Flash né Muito bom Olha o que vocês vendo Muito legal mesmo Olha essa textura Muito bem detalhada Muito bom Amorado Tem só Um poderzinho Quando corre ele tem velocidade né Que todo mundo sabe né Olha aí Aperta duas vezes pra frente E ele corre Agora temos aqui o Kid Flash né Ele também deu uma melhoradinha mesmo né Tem um lado também Só do Kid Flash aí Só do Flash aí no meu canal Vocês verão aí Muito bom também né Deu uma melhoradinha Ficou melhor não ficou Muito bom Vamos pro criador de verdade Agora eu correr aqui ó Aperta duas vezes pra frente Ele corre Vou usar aqui o Esse aqui ó Que é o seu nome Mas também muito legal Olha Muito bem detalhado também né Muito bem feito Nunca vi esse Mas também Tá bom ele né Muito bom também Aí ó Ele corre duas vezes pra frente Corre também Agora aqui o Flash Reverso Olha vocês veem lá Ouro vermelho Muito bem Olha vocês veem essa textura galera O Flash Reverso Olha Se não for Eu vai ser Flash Reverso Aqui ó Agora Vou tá usando aqui Pra vocês O Zoom Olha o Zoom galera Muito bom mesmo Também né O Zoom também Ficou bem detalhado Também né Desculpa aí galera Pelo barulhinho aqui né Olha aí ó Muito bom também né Muito bom Muito bom Agora tá usando pra vocês aqui Os outros super heróis Agora tá usando pra vocês aqui ó Um dos que eu mais gostei foi Deixa eu ver qual foi Deixa eu usar o do superman aqui ó Hum Au Ah Pera Não Underline Su Também tem um ados só do superman aí né A maioria eu tenho dos ados aí Tem todos esses aqui né Como vocês podem ver aí né Muito bom também Todos entre o primeiro superman Muito bom mesmo E ele também voa Aperta duas vezes pra frente E clica no Pera aí Duas vezes pra frente E no botão de pular E ele voa E aí a mãozinha dele ó Olhando pra cima você voa Olhando pra baixo você voa Pra baixo Aí é caindo aí ó Também tem a visão de a hardware laser né Muito bom também Ficou um pouquinho bugado Mas ficou bom Tem isso aqui também que é O sopro congelante né E agora eu vou usar aqui a Supergirl né Que no vídeo que eu fiz Ela ficou meio bugada né Mas agora não tá mais usada Vocês podem ver direito Tá voando Mas voa do mesmo jeito Ficou bom também E ela tem todos esses poderes aqui ó Isso aqui é pela bem rápido Sopro congelante E High laser E agora O Superboy O Superboy também Ele não faz nada Ele só tem essa roupa mesmo assim Pra parecer normal Mas ele não faz nada ó Clicando as vezes pra frente ó Ele não voa Só tem esses poderzinhos Por assim ó É o Superman Tipo de transformado Desse jeito Agora o Supergirl Ela zoa aqui ó Também tem os mesmos poderes Como você pode ver aí ó Muito bom né Muito bom né Vou usar aqui o Superman Superman aqui Com o negócio no peito pretinho né Esse aqui também ficou muito bom também né Muito bem detalhado Muito bom Gostei muito mesmo Superman aqui ó Superman aqui ó Um pouco mais escuro Como vocês podem ver Mas ficou muito bem detalhado também né Muito bom Muito bem feito Muito bem feito Então vou usar aqui o último Superman Que é o Superman Eu acho que é do futuro E é muito bem feito também Muito bom E tem mais poderes Esse é o que tem mais poderes de todos Muito bem feito né galerinha E esse aqui voa né Também E o bom que esses super-heróis aqui Que a maioria voa Vou usar aqui agora Barra Function Espera aí Agora eu vou usar o do Lanterna verde Que esse é o dos meus predilets né Deixa eu ver Grand lantern Grand 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 Underline Lanterna Pausa aí E Olha aí Tá semendo aqui os poderes dele também Só tem só ele também Mas ele também voa Isso que importa É que ele é Ele é bom também né Isso que importa Aí ele tem Isso aqui é o que Acho que a visão Acho que ele tem visão de Royal Laser né Tem Ah não Ficou bugado ali Superman Ah eu que não joguei fora Aí você se transforma nele Vocês viram aí ó Transformando né Aí também Ah tem dois trajes Dois trajes Vocês viram aí Se transformando né Isso aqui é o que Aí a palma fica desse jeito Aí você fica assim Pra sempre que você Tá soltando um poder E eu fico aí Com o seu negócio Ó o poderzinho aí ó Muito bom também né E a lantern Muito bem detalhada Agora ele voando ó Aí ó Apertando o botão de pular Ó Corre pra frente Ó Corre pra frente Botão de pular Olha pra cima E você voa Olha Muito bem Desceu Olha pra baixo Você cai pra baixo Muito bom né galerinha E o anel dele aqui Ó na mão ó Como vocês podem ver aqui né Muito bem detalhado também né Vocês podem ver aí né Muito bom galera Muito bom Formas para o criador Vamos usar agora aqui o próximo Aqui ó Barra Fum Peraí Barra Fum Tcham Errei Aquaman 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 Mano O aquaman também é muito lá né galerinha Mais um Direto Vocês viram né Olha aí tem isso aqui né Esse ovinho aqui Parece um ovo né Vocês transformam em um aquaman Muito bem detalhado também né Ele tem aí Como vocês podem saberem né Ele tem Visão noturno Por isso que é bom Também tem velocidade Também Respiração Dentro da água Muito bom né Mas ele não voa né Ele não voa é claro né Que ele não voa Muito bom também Muito bom Vamos falar o criador Muito bem detalhado Vocês aí Muito bem detalhado Agora já tiro o próximo Só tem só ele também né Próximo Barra Fun Tcham Vixe Ai Vambora Fun Tcham Agora Com a minha Agora Ciborgue C Borg Eu vou estar recebendo aqui Esse negocinho né Que é de um robô Ai ele fica parecendo um robô né Que ele é um robô Metade robô Metade humano né Tem puro super alto né Olha Puro super alto E eu acho que ele voa né Acho que ele voa Quer ver Não voa Voa galera Voa Vou fazer a mãozinha Voa E claro né Muito bom também né E agora usar aqui também Vou botar aqui de dinheiro Vou botar aqui Tem Sete Vai Pronto Não é isso Esse é o barra Fica assim Meu jeito de tratando E ele também tem esse poderzinho aqui Aqui acima tá Aqui é o power Não sei pra que Mas hein Vocês descobrem aí Na casa de vocês Acho que é a visão do ouro dele Esse Adam não tem só dele Mas vocês estão vendo ele agora né Isso que importa Aqui ó Coloca Barra Funt Fugou o próximo O Lanterna Verde já foi Agora é o Martin 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 Você já tá servindo esse aqui Que é o Martin Muito bom também Ele tem poder Muito bom também Ele voa É claro E também pode ficar Invisível né Aí na visita Dá pra ver um pouco mais Serve para alguma coisa né Ele é bom Transforma ele aqui de volta Em um ano Transforma ele aqui em um ano Olha Em shift Você volta ao normal Em shift Você transforma e destransforme Em shift Olha só você trocar nele Olha só você trocar nele Olha aí Viu? Fica invisível A gente tem esse poder agora O principal Ele voando né Ele voando né Muito bom né Verdeinho A maioria Como vocês podem ver Voa né Muito bom mesmo né Muito bem feito Mas agora aqui o próximo Esse também é o único Que pode estar invisível Por isso que ele é bom né Agora barra Barra Fum Esqueci o ser né Esqueci Esqueci Alguma coisa galera Vou botar aqui Isso é alguma coisa Agora Agora Barra Funtium Agora Já foi o Martinho Agora é o Shazam Que tem um lado Só dele né Shazam Peraí Deu errado Ixi Deu errado Pô que paciência Comigo aí Shazam 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 É aura 1, 2, 3 E 1, 2, 3 Shazam Eu me transformei nele Galera Como vocês Muito bom né Muito bem feito Aqui é vocês correr rápido né Speed Correr rápido Muito bom né Esse aqui é o Solta raios né Solta raios Ele solta raios Trovões aí né Talvez pode ficar até de noite Né Agora a hora Ele também voa Isso que é bom Não é Ele voa Aí só Esse aqui é só apertar Toda a sua frente Ó Já não sei Oxi Não tá creio Mas tem que pular também Aí agora ele foi Ó Ele voando Tem um lado só dele também né Que tem toda a família dele Não adiciona a família dele Mas tá bom né Mas tem um lado só dele né Galera Mas vocês ele voando Muito bom né E atrás dele também pode ver Que é muito bem feito Muito bem detalhado né E agora Você tá colocando aqui E agora é no Próximo né Barra Fonte Agora que é o Under Esse aqui é o mais difícil De todos hein Under Underline One Já volto com vocês Pronto galera Eu voltei aqui Porque eu não tava conseguindo pegar né Agora eu consegui pegar Se transformar aqui né É Minha mulher é maravilha Acho que ela não voa Mas eu voa né Aí voa Aí ela voa né Voa Mas não é dos meus preferidos Ela tem esse aqui E o outro dela também Tem Tá apertando as duas Bacos A maioria Então galera Então esse foi Esses Foi esses que teve Só foi esses né Então Esse foi o vídeo Se gostou deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todas as notificações Do nosso canal Então falou E O Tchau Obrigado.